Aline Santoro falou aqui, ó, Grande Rica Lima e Andrezinho, foi um prazer todos trabalhando, ah, ter trabalhado com vocês aí, o trabalho que eu fiz com vocês. Aline tá lá com vocês agora, não tá? Tá e não tá, eu já explico dele. Vamos falar da Aline, vamos falar de você. Ela tá lá todos os dias, mas não necessariamente com a gente, mas eu explico pra vocês. Ah, que legal. Ó, o Paulo Júnior falou aqui, trabalho em conjunto é a solução. Maria Fernanda falou, ter a chance de fazer uma campanha na Artilux é aprender muito. Ah, que bacana. A Mafê é um exemplo, desculpa te cortar, Maria Fernanda, ela é um exemplo de uma profissional muito legal. Porque ela chegou, ela tava no segundo ano de publicidade, chegou lá na produtora, foi ser estagiária. Fez um excelente trabalho, se colocou, trabalhou bem, hoje tá efetivada lá na produtora. Que top, né? Mas começou, bicho, não tinha tempo ruim pra essa menina. Não tinha tempo ruim. Eu acho que, cara, eu escutei, juro por Deus, nesses, acho que faz três anos que ela tava lá na produtora, eu escutei um não dela, assim. E ela tinha razão ainda nesse não. Achei demais. Leonardo Guerra falou, grande, rica e Lima e Laurinha. Foi incrível trabalhar na Artilux. Olha o Guerra. Gente boníssima também, mulher, o estagiou lá na produtora também na campanha, mas no outro núcleo ele tava. Alexandre Kruger. Olha o Ali Kruger. Falou, Reimann. Reimann, manda pro Rica um grande abraço do Rasga. O Rasga também começou lá na produtora, numa campanha em 2010, ele foi assistente de... Cara, o que acontece? Ah, não, é... O que eu gosto de contar a história, velho? O Rasga, cara, na verdade, assim, ele apareceu lá na... Eu não lembro como ele chegou lá na produtora. Eu sei que ele foi fazer, foi estagiário de... Se ele estiver ouvindo, ele conta como ele chegou lá, que eu realmente não lembro. Mas ele foi estagiário de edição, ele fazia logger. Ele logava o material que chegava, subia pro storage e o pessoal das ilhas pegava do storage. E é sofrido ser logger, né? É. E... Enfim. E aí ele começou a trabalhar lá com a gente. E depois acabou sendo efetivado também. Mas, cara, foi muito louco, porque no final da campanha a gente ia fazer uma festa. E aí eu cheguei pra ele, pros dois estagiários de edição. Cheguei e falei assim, cara, façam... Cada um faz dois making-offs aqui da produtora. Nossa, tem essa mania, né, Rica? Não. Se sofre 40, 60 dias fazendo uma campanha, aí o cara chega no último dia que você pensa que vai largar tudo. Pô, faz um making-off e vai... Não, 60 dias trabalhando, trazendo café. Não, não. Cara, negócio feio. Faz o making-off e tal. Ah, não acredito, cara. Aí, cara, beleza. Não, não, ah, legal, os caras ficaram super empolgados, ah, de meu poder, de tal, tal, papapá. Pô, esses queriam trabalhar mesmo. É, cara. Os caras tinham vontade. E aí, cara, o Rasga fez um making-off na época, que, juro, a hora que eu assisti, eu li, falei assim... Cara, da onde que você conseguiu fazer um negócio desse? Porque eu nunca tinha mexido. E aí, cara, que faz uma puta de uma edição legal pra caralho, velho. Que massa. Aí, eu li, falei, cara, velho, mandou muito bem. Aí, cara, a partir daí eu cheguei e falei assim, não, velho, você vai trabalhar aqui. Aí, ficou lá na produtora, acho que tava uns dois, três anos lá. Que legal. E aí, acabou indo... Hoje ele tem uma produtora também, manda super bem. Pra galera aí, eu que não quis fazer um making-off por rica, ficou a dica. Na próxima, vocês fazem o making-off pra ser efetivado, entendeu? Making-off fica um cara a 10, assim. Tem várias histórias dele pra contar do Rasga. Rasga é um cara particular, vamos colocar assim. Então, Rasga vem cá contar a tua história aqui, rapaz. É, o cara mesmo que bater papo. A gente foi... Legal. A gente já foi passar um ano novo junto, eu, ele, o primo dele, que depois trabalhou como tem, e lá pra gente também. E a gente foi lá pra... Vocês estão quantos funcionários lá, né? Hoje, na produtora? Ah, deixa eu contar pra ele. Mas são poucos, não são muitos não. Um, dois, três, quatro... Cinco, seis. Hoje estamos em seis. Fiquei produto fixo. A produtora já chegou a ter 20. Mas... O mercado mudou muito, né? Os áudios bons, né? Não, o mercado mudou muito. Hoje em dia, por exemplo, eu não tenho mais editor fixo, cara. Eu não tenho... Eu não tenho trabalho suficiente pra manter um editor bom na casa. Não sei como é que... E o cara prefere ser freelancer, será, Rico? Cara, eu não sei se prefere ou não prefere, mas é que assim, o quanto eu poderia pagar pra ele, pra um editor bom, não valeria a pena ele ser fixo, sacou? Pra ele, vale mais a pena ser que não. A não ser que eu encontrasse alguém bacana que topasse ficar dentro da produtora lá fazendo os freelas dele. E... Trabalhando lá e... Trabalhando lá e podendo fazer os freelas. Mas que também complica, porque muito trabalho de edição, vem muita coisa de fora. Se alguém de fora ficar sabendo que o cara tá editando dentro de outra produtora, pode causar uma estranheza pro cliente. Né? Você pensa assim, imagina só você contratar um editor e saber que ele tá editando dentro de outra produtora. Mas hoje em dia com o freelancer é muito bom, né, cara? Não, ele pode estar... É, ele pode... Ele tá editando dentro da tua produtora um trabalho de outra produtora. Não foi mesmo? É, sou estranho, sou estranho, sou estranho, sou estranho. Não, fica uma coisa tipo assim, o cara tá jogando pra dois times. Não é? É? Sou estranho, né? Então, assim, hoje a gente não tem um volume muito grande pra ter um editor fixo. O dia a dia eu mesmo resolvo, que eu também faço, que eu também opero. Esse cara é um mestre da edição, na verdade, ele é um mago. Não, eu só opero, só. Ele é um mago da edição. E... O mago é o Mirtz também, né? O Mirtz é mago. O Mirtz é mago. Eu só opero. Eu filmei uma cirurgia de gente operando aí. Então, já. E aí... Então, assim, o que eu também faço. Então, o dia a dia da produtora, eu mesmo toco, assim, de... Ah, você monta um monstro, ela precisa, não sei o quê, eu toco. Quando a gente tem trabalho bacana, eu contrato freelas específicos. Tem dado certo, assim, funcionado. Tirando alguns freelas que desaparecem, e a gente fica desesperado, mas de repente eles aparecem de novo. Mas fora isso, a gente tem conseguido tocar. Porque às vezes isso é um mal de freelas, né? Principalmente os depós. Você chama o cara, e o cara começa a trabalhar super bem, e aí de repente tem uma alteração, o cara desaparece. Não responde no WhatsApp, não atende. Você fala, puta, eu me ferrei.